A Receita Federal começou a intensificar um procedimento de autuação de indústrias e, enfim, todas as empresas que submetam os seus empregados a altos ruídos. E qual que é o objeto dessa autuação? É cobrar o adicional do RAT, que é um adicional devido para todas as atividades que impliquem na concessão de aposentadoria especial para os empregados. Então, existe um... o RAT, ele é classificado de acordo com o índice de risco da atividade, da submissão de risco do empregado àquela determinada atividade. E o adicional, ele é um adicional de 12%, tá? Então, a alíquota do RAT varia de 1% a 3% e o adicional, ele incrementa em 12%, na verdade, até 12%, né? Dependendo do tipo de aposentadoria especial. Então, a aposentadoria especial que pode ser requisitada a partir de 15 anos de exercício de atividade. Então, o percentual nesse adicional do RAT é de 12%. A aposentadoria em 20 anos é o adicional de 9% e 25 anos o adicional é de 6%. E por que a Receita Federal está autuando as indústrias? Em virtude de uma decisão com repercussão geral do STF, que saiu em 2015, falando que se as empresas, elas tomam todas as atitudes em relação a fornecimento de EPI, né? De equipamento para redução desse risco da atividade, as empresas que adotam o equipamento de proteção individual, elas, nesse caso, os empregados não estariam sujeitos à aposentadoria especial, tá? Então, se a empresa comprovava que adotava a EPI e, em virtude disso, o empregado não estava sujeito à aposentadoria especial. Contudo, o STF, ele fez uma exceção. E a exceção seria para atividades que implicassem ruídos acima do limite normal. Então, para essas atividades com ruídos acima do limite legal, mesmo que a empresa adote o EPI para minimizar esse risco, mesmo nesses casos, os empregados ainda assim podem solicitar a aposentadoria especial. E aí, o que a receita se ligou a partir de 2019? Que se o funcionário, se o empregado, ele está, mesmo assim, mesmo nesses casos de adoção de EPI, mesmo assim ele está sujeito à aposentadoria especial, que essa aposentadoria especial precisa ser custeada. E qual que é a forma de custeio adicional do RAT? Contudo, as empresas e, principalmente, as indústrias, que quase sua totalidade submetem os seus empregados à atividade de alta incidência de ruídos, elas não estão, não se ligaram, né, que essa decisão do STF teve essa implicação no recolhimento do RAT e não estão recolhendo esse adicional do RAT. Aí, a partir de 2019, então, em maio de 2019, a receita falou que ia começar a fiscalizar e, em setembro de 2019, a receita publicou o ato declaratório interpretativo número 2, tá? E nesse ato declaratório interpretativo, fala que, ainda que haja adoção de medidas de proteção coletiva ou individual que neutralizem ou reduzam o grau de exposição do trabalhador a níveis legais de tolerância, a contribuição social adicional para o custeio da aposentadoria especial é devida pela empresa, tá? Então, esse ato falou que, mesmo nesses casos, adota o EPI, mesmo assim, a contribuição é devida pela empresa nos casos em que não puder ser afastada a concessão da aposentadoria especial, tá? Então, quais são os casos que não pode ser afastada a concessão da aposentadoria especial, segundo o STF, nos casos derruídos acima do limite legal?